Fala galera do YouTube, estamos aqui com o Gustavão, o Paixão Marrom aí, vou passar para vocês uma raspagem aí da guarda laçada, uma finalização básica aí, o Paixão Branco pode fazer, tranquilo? Vamos lá! Beleza, estou aqui ó, na situação de luta, consegui entrar com a laçada, olha o detalhe aqui galera, se eu tentar entrar com a laçada aqui com o corpo reto, vai ficar mais difícil para mim, então quando eu vou entrar com a laçada, eu giro aqui ó, quadril, fujo quadril um pouquinho, ficou mais fácil, assim que eu entrei, eu posso retornar, para dar uma pressão melhor, beleza? Essa mão aqui, suponho que eu estou tentando na aranha lá, perdi a pegada, o que eu vou fazer agora galera? Vou pegar essa perna aqui ó, passar para o lado contrário, vou buscar a perna dele lá posso buscar o pano aqui, posso buscar na canela mesmo, assim que eu peguei ó, continuei a volta, conduzi ele para lá, raspei, assim que eu raspei, eu não vou subir para não aplicar a chave de bíceps dele, porque é só aplicar, é, faixa branca não pode fazer, é só com marrom e preto, então de vez de subir aqui, aplicar, eu não vou subir, eu vou pegar meu quadril, só dar uma chegada para frente para ajustar, tá vendo que o braço dele já ajustou? E essa perna que está para o lado de lá, para o lado da perna dele, eu vou voltar aqui ó, passar embaixo da cabeça dele, geralmente o dedão é para cima, já vi alguns professores falando, ah miloque, só mirar o dedão para cima, não é rega, tem exceções, eu já vi algumas pessoas que, para você conseguir fazer um miloque perfeito, o dedão vai mais ou menos para o lado aqui ó, e uns até quase que para baixo, beleza? Então no caso do Gustavo aqui, o dedão para cima pega, finalizou, beleza? Então vamos de novo, pronto, estou aqui, fugiu o quadril um pouquinho, empurrei aqui para não perder a pressão, perdi a coção, entrei no laçada, voltei, beleza? Perdi a pegada lá, mudei o pé de lado, lá embaixo, rodei, joguei ele para lá, agora eu posso soltar essa pegada, troquei a pegada da mão, ajustei, assim que ajustei, pé lá embaixo da nuca dele, puxei para mim, beleza? Olha lá rapaziada, estamos juntos, moças!